Esquema de manipulação de resultados no Brasil foi investigado de Romário Paz 15 de maio de 2023. 1.615 horas as investigações sobre operação de pênalti máximo desvendam cada vez mais a grande quadrilha que comanda a manipulação de resultados nos jogos do futebol brasileiro. O caso mais conhecido é o do zagueiro Eduardo Bauerman, do Santos. Ele levou cartão vermelho de propósito no jogo contra Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, após falhar na missão de trazer um cartão amarelo forjado na partida anterior contra o Havaí. O Peixe não pensou duas vezes e afastou indefinidamente das atividades. Mais notícias do futebol brasileiro Ele nasceu no Uruguai e fez um gol para quebrar o tabu no São Paulo, assim como Lugano provocada. A impressionante declaração de Roger Guedes sobre o São Paulo, após clássico jogador de futsal, Bruno é apontado como chefe da quadrilha alimentou jogadores das duas principais divisões do futebol nacional no ano passado, além ser gerente de uma empresa que gerencia carreiras atletas. Formação de gangue Ele e a esposa, Camila Silva da Mota, foram indiciados pelo crime de formação de quadrilha pelo MPGO. O órgão pede a condenação todos os envolvidos no esquema movimentação resultados, além do pagamento R$ 2 milhões aos cofres públicos.